Aqui a gente pode tomar banho de mar sem roupa. Tenho vontade. Claro que eu vou entrar. Você tem que entrar também, né? Tudo bem, eu entro. Só não posso molhar o celular. Bora, dá pra cá, bolsa. Segura aí, bota ali. Você também tem que entrar pelado. Pelado. Fecha os olhos e nos vejo iluminados de neão. Sobre o céu, a lágrima jovem. You're my kind of baby, oh. Fecha os olhos e nos vejo iluminados de neão. Sobre o céu, a lágrima jovem. You're my kind of baby, oh. Baby, 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 baby. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? Lembrei de onde eu conheci você. De onde? Aquela noite na boate, eu derrubei uma bandeja de bebida e você resolveu pagar meu prejuízo. Acho que você tá me confundindo com alguém. Não, não tô não. Agora eu lembrei. Você até não deixou aquele garçom abusado me agredir, lembra? Não tô me lembrando disso. Mas pode ser. Não, pode ser não. Tenho certeza. Falei correndo de lá aquela noite, nem consegui te agradecer. Continuo achando que você tá me confundindo com outra pessoa. Negativo. Mas tudo bem. Sabe por quê? Porque hoje eu tô conseguindo te agradecer direitinho como deve ser. Tchau. 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 É que a mamãe esteve na casa da Ingrid um dia à noite, sabe? E ela deu um flagrante na paixão no quarto do Jorge. Acha que eu não devia te prevenir? Pra você saber que tá sendo feito de boba? Espera pra ver, Lu. Olha aqui, Lu. Divirta-se aí, viu? Porque o Jorge já tá se divertindo por aqui, hein?